E você costuma comprar pela internet roupa, eletrônicos, brinquedos, livros? Pois é, comprar pela internet pode ser cômodo, pode ser prático, mas muitas vezes essa comodidade e essa praticidade pode se transformar em dor de cabeça. É verdade, Ricardo. E como você pode se defender caso aconteça algum problema? Essas e outras dúvidas a gente tira agora com o Ramon Ferraz, ele que está com um especialista ao vivo na sede do Procon, no centro da cidade. Ramon, é com você. Olá, mais uma vez.